Olha, e o repórter fala sério aqui na UPA. É Tânia, é? Como é que tá tu, Tânia? Vem cá, foi o que aconteceu com tu mesmo, tua perna? Eu caí. Caiu? Tu tava trabalhando em que, Tânia? Sisal. Sisal. Cortando sisal, o cara vai carregando. Cortando. Botando. Botando. E aí tu escorregou em que? Escorreguei na hora que fui passar com o jegue. Com o jegue? E o jegue carrega quantos quilos, aquele de um jegue carrega mais ou menos? Ah, carrega aqui, der pra botar. Der pra botar. É, carrega, bota nos cambitos, tem nos cambitos do lado. É, mas o cinzal já tava verde ou tava seco já? Tá verde. Verde, né? É, eu posso mostrar aqui a tua perna no lugar? Pode. Ó aqui, rapaz, a perna dela, ó. Ó como é que tá aqui, mulher trabalhadeira, retada. A senhora é o que dela, mulher? Mãe. A senhora é mãe. A senhora tem quantas filhas? Dez. Não, deixa de coisa, mulher. Dez filha. Dez filhas a senhora tem? Sete homens e três mulheres. Hã? Sete homens e três mulheres. Eita, e o marido, cadê? O marido já morreu. E aí casou de novo, não? Não. Quer saber de casar não, né, mulher? Dez filha. Oxi, dá certo não. Agora sua filha é uma guerreira, viu? Trabalhadeira. E o jegue? O jegue não reclamou não, né? Do peso não, né? Vem cá, deixa eu perguntar uma coisa pra tu. Vem cá, naquele cisal lá, tu dá pra ganhar quanto assim, mulher? Quer dizer, a pessoa quer saber quanto dá pra ganhar por semana. Depende do tanto que a pessoa vai voltar. Depende do tanto. É? Ah, rapaz. É um trabalho. Vem cá, e as furadas? De vez em quando tu leva a furada? É ruim, né? Tu é casada, né? Tu tem filho já? Vai. Tem quantos? Não. Uma menina. Uma menina. Ela ficou lá, né? Tu já foi atendida, já? Já. Agora tu tá indo, daqui a pouquinho. Parar. A mudança vai te levar, né? Tá bom. Tudo de bom pra tu, viu, guerreira? Olha aí. Guerreira, mais guerreira, é essa mulher aqui, ó. Quantos filhos, mulher? Pode registrar? Dez. Dez filhos. Como é que é o nome deles? Ah, tá me dizendo. É difícil a número deles. É muita... Rapaz, só conta quando tá dormindo, então. Tá bom. Olha aí, pessoal. Diretamente aqui da UPA. Eu sou o repórter, fala sério. Retorna aí nos estúdios.